Yo guys, vocês aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez vou trazer pra vocês uma gameplay que está faltando no canal com o nosso Dreivão Rodador de Machados, tá? No caso eu tô gravando essa intro depois de já ter gravado a partida, porque eu fui picar outro boneco que eu ia gravar, acabei tendo aqui de Draven, então vou lançar a gameplay de Draven aqui pra vocês, espero que vocês gostem, ficou muito legal, acho que vocês vão curtir bastante, beleza? O boneco tá muito forte, dá muito dano com o machadão, e é o Draven, né mano? É o Draven, não tem como, Draven é o Draven pai dos pais, vamos que vamos. Bom rapaziada, essa gameplay aqui vai ser de Draven, tá? Porque o que acontece? Eu ia gravar uma outra gameplay, mas aí o time já tinha picado jungle, então eu acabei pegando Draven mid aqui, vamos que vamos mano, vai dar bom, dale que dale. Estamos contra um Yasuo, eu acho, eu não tenho certeza, mas pode ser o Makari também. O nosso time é composto por Ash, Jinx, Draven e Trinamirnaz, a gente tem 3 AD carries, porém essa Ash ela picou sendo suporte, e eu piquei sendo mid, só que como eu já tinha gravado de vários outros mids APs, eu resolvi picar Draven, tá? Então vamos de gameplayizada de Draven aqui pros senhores, do nada, do nada, eu ia gravar contra o boneco, deu ruim. Vamos lá, time dos caras então, Akali, Lessin, Yasuo, Alistar e Misfortune. Provavelmente a gente tá contra o Yasuo no mid, vocês pediram pra eu gravar de Draven inclusive, é um boneco que eu acho que vai ser bem difícil de jogar, porque a gente tem que catar os machados no chão, e tem toda a questão do ping na hora da movimentação. Então eu acho que ele é um dos campeões mais difíceis de jogar com o ping alto. Porém eu acho que dá pra ter uma noção, porque se for igual do PC, você consegue ter uma noção de onde seu machado vai cair dependendo do lugar que você tá andando, tá? Então dá pra ter uma noçãozinha assim, não acho que vai ser tão complicado. Começou rapaziada, vamos lá, começar a pegar a nossa primeira skill, espadinha longa, dale que dale. De boa, eu acho que a Ashe vai top mesmo, suporte pra Jinx, o Nasus vai Barrel Lane e nosso Trynda pegou jungle. Ó o Trynda tem skin cara, brinca. O cara é mono Trynda meia, bicho. Vamos lá, não sei se eu vou jogar direito não, cara. Dale. Nossa. Pegado, pegado, pegado. Bem pegado. Bate nele, vai. Dale, muito bom meu dano. O cara chega perto dos minis e eu bato nele, velho, é isso. Ai, nossa, muito lag. Gente, papo reto. Não é fácil. Caraca, muito difícil jogar com esse ping. Meu Deus, mas dá pra jogar, dá pra jogar. É jogável, é jogável. É jogável, é jogável. Dá pra dar uma brincada, tá ligado? Ó que cara, bom de aço, mano. Ele bota a wall pra depois jogar o bagulho. Tá querendo cancelar a animação, parça? Aqui é drivão, filho. Vamos. Esse pá que morreu. Girou o machado? Dale. Muito bom, muito bom. Cara, papo reto. Sabe onde que esse dessin vai tá? Aqui mesmo. Rouba aí, rouba aí, Trinda. Deixa não, deixa não. Que isso, Trinda indo pra cima ali, mano? Nossa, vai dar... Caetou, caetou? Puta, essa wall ferra, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Boa, Trindão. Levou os dois? Caraca, moleque. Deu muito bom. Dale, dale. Mano, eu meti o louco aqui, mas deu bom. Você é louco. Boa. Vou gerar machado mais nessa wave aqui. E vamos base. Tamo com a ultimate já. Bora partir 2.5k de gold. Nossa, o Trinda tá gigante, velho. Invadimos junto com ele. Deu muito bom. O cara tá com 2.4k de gold. Tô com 2.9k. A gente pegou uma kill e duas assistências, mas a gente pegou todo esse farm também na frente. Vamos voltar com uma BF Ancetro Vampirico, cara. A gente só vai... Nossa senhora. A gente vai amassar, mano, Yasuo hoje. Que que é isso? Vídeo gostoso, né, mano? Yasuo apanhando. Bora. Sensacional, sensacional. Cadê? Fala tu, Yasera. Como é que cê tá, mano? Pegado. Só um alzinha dele ganha muito tempo. De boa. Vamos só dar aquela farmadinha, então. Só quero dar uma porradinha. Ai, meu Deus. Meu FPS caiu, velho. Nossa, o wall dele tem um cooldown bem menor que no wall de PC. Ele acabou de usar aqui, ele recuou um pouquinho e já usou de novo. Como é difícil pegar os machados. Nossa, olha o dano que a gente tá dando, mano. Cara. Bota o fé de subir, bota o fé de subir. Nossa, irmãozinho. Nossa, irmãozinho. A Jinx errou a ult dela, velho. Bad, bad, bad. Não, nem cinzeira tá ali, mano. Eu tenho que voltar pro mid. O cara vai amassar minha torreta ali, velho. Não. Volta, 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 volta. Ixi, eu peguei o... Minha terceira skill sem querer. Tá, mano. A gente tá sem ult. Ele vai querer me pegar aqui na volta. Vamos ficar de boa. Eu acho que a capa aqui, pelo menos, eu pego. Tá de boa, tá de boa. Nossa, o Drape é muito forte, cara. Vai tá rodando dois machados. Meu Deus, dois machados, duzentos de ping. Coragem, coragem. Mano, o Yasuo, ele tá com bastante medo de mim. Ele não vem pra cima nem a pau. Opa, e aí? Vai dar ruim. Vai dar ruim isso aí, irmão. Curar pro cara. Linda. Quebra o Yasuozeira na porrada. Eu nem preciso flechar, não, velho. Até morreu. Boa, isso aí, isso aí. Vamos fazer o dragão. Faz o dragzinho rápido aqui. Nossa, mas esse time tá rodando bem demais. Que que é isso? Tá bonito de se ver. Boa, boa, boa. Isso aí. 2.9k de gold já, MF. Você tá falando sério comigo, irmão? Você tá falando sério comigo, MF? Você não pode tá falando sério, cara? Nossa, mano. O moleque foi amassado, mano. Que isso? É o poder do Draven, né, velho? Você gira os machados na cabeça das pessoas e as pessoas morrem. Ah, Trindão, não vai rolar, velho. Acho que o Trindão... É, o Trindão faleceu, velho. Fechei minha Blood, fiz mais uma BF, uma botinha e um itenzinho de crítico aqui. Tá lindo, tá lindo. 3, 0, 4. 6, 0, 4k de gold. Meu Deus. Amassando, né, Midlane com o Draven ao Mid. Eu ficaria puto se eu caísse contra o Draven em Mid. Não sei vocês. Eu ficaria bem nervoso. Nossa, olha o porradão que a gente deu ali. Ah, eu só não quero... Não, 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 não. O que vocês estão fazendo aqui? Não. Vou lá pro top. Eu quero ficar solo. Eu não quero ficar com ninguém, não. Nossa, a MF podia dar um overzão. Ela deu. Ah, mano. Por que que os caras tem que ter flash, velho? Triste dia. MF é um boneco que corre muito... Normalmente. Por conta da passiva da segunda skill. Tadadá. Não, os caras morreram lá no Mid, né? Não era pra eles terem rotado o Mid, na real. Tá bom. Cara, eu vou continuar meu push aqui. Eles estão fazendo lá. Mesmo que a gente morra aqui por algum motivo bizarro, meu time tá pegando objetivo. Então, eu estou de boa. Nossa, o meu machadão, ele pega na torre. Caraca, no PC o machadão não pega na torre, não, velho. Aumenta o meu dano. 179, 271, 271, caraca, velho. Que doido. Muito da hora isso aí, velho. Onde você vai, velho? Explica pra mim onde você tá indo. Lagou, não peguei o machado, né? Teste dia. Acho que alguém vai vir aqui me matar, não é possível. Curar. Botinha. Corre, 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 corre. Nossa, o maluco vai vir me matar, velho. Tô morto. Corre, 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 corre. Deixa uma hordezinha. Tá de boa? Tá de boa? Nossa, tá de boa. A gente dá até mais uma farmácia. Tá de boa, não. Tá de boa, não. Tá de boa. Ah, velho. Mano, o Brotão e aço ali, cara. Nossa, velho. Achei que tava muito de boa. A ganância, né, cara? A ganância, ela mata as pessoas, gente. Não sejam gananciosos. Por causa de um Minion e duas frutinhas. Mano, a gente destruiu a fruta Brotão e aço da Fog. Eu fiquei muito triste. Sério. Tá de boa, tá de boa. A gente era pra tá 404 gameplay. Lindo, lindo pra caramba. Mas é isso. Cara, o Trindamere, ele vai pegar MVP disso aqui, hein, mano? Ele tá com mais quatro participações além de mim. O cara tá simplesmente amassando o jogo, bicho. Eu tô top gold e tal da partida, mas o moleque tá acabando com o game, amassando. Pô, minha Ashe suporte não tá jogando junto com a Jinx. Aí ela tá farmando a wave da lane. E isso prejudica um pouco, porque agora o Trindamere vai lá pro top. Minha Ashe quer puxar a mid. Ela vai tomar... Ela vai tomar em secão do Leicin, falei? Já tava preparado, já. Morri muito. Morri, morri, morri. Não tem como correr de uma... De uma cara nesse jogo. Meu Deus, corremos. Corremos um caralho. Eu não tenho coragem. Foi mal, gente. A Kali roubadíssima no Law Mobile. De boa, de boa. Eu tô com bastante Lifesteal. Ah, ela foi cancelada, velho. Nossa senhora, foi melee. De boa, de boa. Mas eu juro que esse posicionamento é por conta do ping, tá? Que eu já tinha parado de ir pra frente, mas como tem o ping, o monaco, ele continua indo pra frente um pouquinho. Mas é foda. Faz parte. É o que eu falei. Algumas jogadas, infelizmente, no mobile, acaba não saindo. O ping prejudica muito. No PC, o ping prejudica menos. Eu jogava bastante no servidor North America antes do Law ser lançado no Brasil. E posso dizer com toda a segurança do mundo que no PC, por você ter mais precisão nos cliques também, O lag não atrapalha da mesma forma. Apesar de ainda atrapalhar. Aqui, por conta da movimentação com esse joystick, ó. Fui pra baixo. Fui pra cima. Ó o delay pra você fazer o movimento. Ah, a Ashe tá me olhando ali, mano. Tá me olhando nada, eu tava olhando o mapa, o cara é bom. 3 minutos pro Drag nascer. Quebra essa torre aí, irmão. Nossa, velho. A torre no... Nossa, ela quase morreu pra torre. Cara, a torre também aqui no Odd Drift é bem mais pesada que a torre do PC. Você é doido? Mano, cadê a jungle dos caras, hein? Que isso, Tchum? Caraca, como assim, velho? Saiu um Alistar da boca. Morra! Sobrevivemos. Cancelei. Falta o ataque. Ah, mentira! Morri. Morri não. Boa, boa, boa. Girou o machado, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Tá muito bom. Deixa eu pegar essa frutinha aqui. Cara, eu tô com muito dano, velho. Engage. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Eu sou maluco, eu sou maluco. Ai, ai, morri. Nossa! Levamos, levamos, levamos. Falar pra vocês que eu ia usar a bandana ali no Ignite do cara me salvou pra eu conseguir dar o hit, velho. Se eu não tivesse usado a minha bandaninha ali, eu provavelmente teria morrido no último tique do Ignite e a gente não ia conseguir dar o auto-ataque pra levar. Muito bom. A gente tá quanto no game? 8 barra 3 barra 6. Porra, tá fino do Bino. Tá muito bom, tá muito bom. Enemy team has surrendered. Boa, rapaziada. Ganhamos. Sensacional. Muito bom. Cara, dá hora de jogar de Draven. Tipo, é difícil de catar os machados com o Ping, mas com certeza quando sair o servidor brasileiro, bicho, vai ser um dos bonecos mais fortes também com o Ender Carry. Que o dano dele é muito bruto. E dá pra fazer ele no mid. Ó, a gente pegou A, não pegamos MVP, mas pegamos A. Tamo quase pra tá 1, cara. Recebemos aqui, então, Carry, Exceeding Expectations e Visionário. O MVP foi pro Tryndamere. Merecido, vou dar um likezinho no Tryndamere. Moleque jogou o fino do Bino. Ficamos com o A, então. O Brother ficou com o MVP e participou também de 16 lutas, né? Eu participei de 14, dei 19k de dano. A gente foi o top damage da partida inteira, de longe. O Tryndamere tomou 12 de dano, eu tomei 9. Eu tomei bastante dano também. Mas também tava me colocando num posicionamento muito doido na partida, né? Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, favorito, feedback, anéis, comentário. Se gostou, não tá inscrito no canal, velho? Se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente e ativa o sininho, beleza? Tamo junto, feliz aqui. Valeu, falou e até mais.